Monogamia. O ato de acasalar com um único indivíduo por um longo período de tempo não é muito popular no reino animal. Apenas 3% dos mamíferos são monogâmicos, e embora 95% dos pássaros se juntam pelo menos para uma época de reprodução, testes de paternidade revelam que as aves adoram pular, quer dizer, voar sobre a cerca. A espécie de ave menos fiel talvez seja o maluros ciâneos, eles formam um casal daqueles pra vida inteira. E se você observá-los do início da manhã até a noite durante uma época de reprodução, você diria que eles são perfeitamente leais. Mas isso acontece porque a fêmea aproveita pra atrair na calada da noite. Usando radiotransmissores para acompanhar seus movimentos, pesquisadores descobrindo que fêmeas férteis aproveitam a madrugada pra visitar territórios vizinhos diariamente. Essas viagens duram apenas 15 minutos, mas são mais do que o suficiente. Testes de DNA mostram que apenas 25% dos filhotes dessa espécie são filhos biológicos do próprio pai. Apesar da genética moderna destruir nossa visão romântica de dois pombinhos, do ponto de vista biológico, ficar com um indivíduo enquanto é casá-la com outro faz muito mais sentido do que a fidelidade sexual absoluta. Para as aves, ficar com outra é uma boa estratégia, já que os filhotes precisam de muito cuidado, então as chances de sucesso na reprodução aumentam para os machos que são prestativos e ajudam. Por outro lado, colocar todos os ovos na mesma cesta pode ser arriscado, por isso faz sentido que os machos deem uma escapada e coloquem seu material genético em outros ninhos, se conseguirem. As fêmeas, claro, não podem ter mais de um ninho, mas podem dar uma volta por aí com outros machos para que seus ovos tenham alguma variedade genética. A traição também pode ajudar a explicar as diferenças físicas entre machos e fêmeas supostamente monogâmicos da mesma espécie. Nas espécies que não são monogâmicas, sabemos que esse dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea acontece porque se o macho planeja casalar com várias fêmeas, ele precisa ganhar o afeto delas e afastar os outros pretendentes. Ao longo de milhares de gerações, as características que o ajudam a ter sucesso no acasalamento podem se tornar mais e mais acentuadas, mesmo que não tenham nenhuma outra finalidade. Gorilas machos, por exemplo, que lutam entre si pelos direitos de acasalamento com as fêmeas do seu clã, são muito maiores do que os gorilas fêmeas, enquanto os gibões machos e fêmeas, que são monogâmicos, são do mesmo tamanho, o que nos leva a nossa espécie de primatas favorita, o Homo sapiens. Existem diferenças físicas claras entre machos e fêmeas, mas não sabemos se isso aconteceu porque nossos antepassados viviam em arenhas como os gorilas, ou se essas diferenças são resultado de uma sociedade monogâmica, porém adúltera, como maluros cianios. Mas uma coisa é clara, entre todas as espécies na Terra, a monogamia é rara. Monogamia sem traição, então, é ainda mais raro. Existe, porém, um exemplo de perfeita fidelidade pra vida toda, e seu nome é Diplosum paradoxum. Quando os dois jovens plateumintos se encontram, eles literalmente se fundem para formar o que se parece com um único organismo. E essa união livre de adultério dura por toda sua longa e amorosa vida, que eles passam sugando o sangue das guerras de peixes, felizes para sempre. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até semana que vem! Tchau! 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 E assim ficou pronto.